Bom, eu agora puse o meu chapéu de dragoeiro, um chapéu de Santa Mãe do Pito, terra, franquilada, tenho que estar aqui. E acho que está na hora de irmos todos à praia. Não acham? Não, não. Pai, não faças isso. Não faças isso. Pai, não faças isso. O que são fãs da instituição Família Litar. Bom, então estamos todos preparados para ir para a praia. Agora, boa, boa. Todos virem aqui em uma divisão de sabinho. Bom, estão prontos? Meu dedinho. Gira. Fala. Fala. Pessoal, estão prontos? Falei só. Estão prontos? Olha aqui. O que são apagadas? Temos que ele, vai, vai, vai. Isso é um ehemoro do Rio. Se inteiro, estamos prontos. Vamos lá, para. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado!